Seguinte minha família, eu nasci nesse mundo aqui do nada e que isso? Já é um bioma de cogumelo? Que aquilo ali mano? Que isso aqui cara? É um sapo? É um sapatos? É um sapo de atos? Que isso? Ele tá vindo pra cima de mim! Sai, 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 sai! Sai, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Ah tem um baú aqui mano, mas eu não vou não, 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 sai de perto de mim, sai de perto de mim! Aí ele parou de me seguir, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar pra poder coletar um pouco de madeira Beleza, peguei um pouco aqui de madeira Vou fazer a minha craft table E já fazer as nossas primeiras Ferramentas, bem, tem um machado E uma picareta de De, né, de De madeira, mas então Deixa eu ver o que que tem naquele baú ali O que que tem naquele baú ali, o que que tem nesse baú aqui Mano, sai daqui sapatos Ah, tem isso aqui mano, peguei, end Que isso, ah, aqui tem carne Carne de ouro, e aqui Multi jumps bushing, um picolé Mano, um picolé Um item muito doido aqui, e carne de ouro Eu vou comer, ai, sai, sai O sapato está vindo, sai, sai, sai Olha os sapatos vindo aqui na minha direção Sai sapatos, sai sapatos Eu tenho que correr, vai, corre, corre Corre, corre, corre Olha os sapatos, está vindo aí, está nadando, ainda bem que ele é muito lento Nadando, eu não sabia que sapo nadando é muito lento Que isso, quando eu como Me dá barra de ouro Ah, então eu já consigo fazer aqui uns itens Na minha craft table Então beleza, o que que eu vou fazer Vou fazer aqui alguns sticks E agora eu vou fazer já Ah não, não vou fazer saber o que Um peitoral, um peitoral Ah, não dá, é aqui, é aqui, 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 aqui Um peitoral, um peitoral de barra de ouro E também Ah, eu preciso ficar com fome Eu preciso ficar com fome Ah, eu estou com algum efeito Deixa eu ver aqui Ah, esse item eu posso ficar planando Quando eu pulo eu começo a planar Eu tenho um, tipo, um jump Que da hora Eu tenho um jump, dá pra eu poder subir nos lugares Que coisa da hora Sapatos Vem aqui Vem aqui, sapatos Ah, tem lula aqui, que susto Sai, sapatos Nossa, nossa, nossa Ele está vindo Nossa, cara Sai, sai daqui Sai daqui, cara Sai daqui Ele está pulando Vai, sai daqui, sapatos Ele me deu muito dano, galera Eu vou comer mais um pedaço de, né Dessa carne de ouro E vou pegar mais algumas barras de ouro E agora fazer aqui Uma espada, né Uma espada de ouro aqui Que vai ser, né Por mais que é ouro Já é uma grande ajuda E vou fazer aqui também Já uma bota de ouro Pra eu poder, né Já ficar com mais Mais aqui Eu posso comer mais uma carne Eu posso comer mais uma carne de ouro Beleza Mais 10 barras de ouro Agora é só fazer aqui A calça Beleza Estou com a armadura completa de ouro Praticamente E agora A bota Agora falta o capacete O capacete O capacete O capacete Agora eu estou for Ouro, mano Estou for Agora eu quero ver os sapatos virem Já fiz aqui a nossa picareta Vem aqui, sapatos Vem aqui, garoto Vem aqui Aí ele está vindo atrás de mim Que isso Ele é muito forte, mano Eu já fiz aqui Três Três espadas Vem aqui Vem aqui Vem aqui Matei Ele me dropou algum item Cadê o item? Sai, creeper Sai, sai, sai Sai daqui, zumbi Sai daqui, zumbi Mano, o item está aqui Eu não vi Eu não vi esse item aqui, mano Beleza Eu vou agora voltar no baú Na verdade Eu vi que não tinha nada mais no baú, né Eu só peguei esse item Dessa armadura que chama End E beleza Não sobrou mais nada Agora eu vou usar esse item aqui Seguinte Eu apareci aqui no End Está ali Sapo End Como assim Sapo End, mano Deixa eu pegar meu arco aqui E... Como assim Sapo End, cara? O que é aquilo ali? É um sapo de Ender Dragon Então até o Ender Dragon virou sapo? O que é isso? Que criatura mais bizonha, cara? Sai daqui, mano Sai daqui Ele está voando, cara Olha isso Ele voando Como é que ele é estranho Sai, sai daqui Sai daqui Nossa, ele é forte Ele é forte Olha a vida dele, mano Deixa eu usar esse arco aqui Ai, foi só uma Já que eu já zerei Vou voltar para o mundo Ai, voltei Voltei, voltei, voltei Mano, o Enderman me seguiu O Enderman me seguiu Mentira, mentira Eu não vou nem olhar para ele, mano Ele me seguiu, mano Mano, está na hora de eu comer esse sorvete aqui Para eu testar o que ele faz Ai, me dá vida extra Que da hora, mano Então deixa eu... Ah, não dá para eu poder comer a carne Que da hora, mano Aquilo ali, cara Aquilo ali O que é esse sapo aqui, mano Dois... Olha o sapo Creeper ali, mano Esse sapo aqui Deixa eu pegar meu arco Que sapo mais doido Me dropou alguma coisa Me dropou uma batata azul, mano O que essa batata azul deve fazer? Batata azul? Me deu força Ah, então deixa eu chegar perto desse Creeper aqui Creeper Eu vou te atacar Ah, não O Creeper me explodiu, mano Que mentira, cara Olha o tamanho dessa explosão Que o Creeper me explodiu E deixa eu ver o que é aquilo ali, mano Porque até então Eu não sei o que é aquilo ali, mano Dá para eu poder ver Que é como se fosse um novo líquido, ó É um líquido mais estranho Que isso? Parece sangue, cara Que isso, mano Ele está vindo da árvore Que isso? Que negócio estranho Será que tem mais sapos? Vou procurar para ver se tem mais sapos Um pouco mais do lado Eu encontrei aqui o sapo do Geleia Ih, como é que eu me fazia Para poder chegar do outro lado, cara? Só tem areia Será? Ah, dá para eu ir planando Eu vou tentar planar até o outro lado Será que eu consigo? Comenta aí se você acha que eu consigo Então, um, dois, três Planando, planando, planando Vai, 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 vai Ai, o efeito quase acabou Quase que não deu certo, mano Mas deu certo Olha o Geleia aqui Eu já vi que eu tenho um arco super OP de Geleia Toma Me dropou alguma coisa Me dropou um machado Parece um machado elétrico Será que é um machado elétrico? Cabrinha, você vai ser o teste, hein? Nossa É um machado elétrico Sai, cabrinha Eu vou te ajudar Não Não deu tempo a ajudar a cabrinha Que isso? Um machado elétrico Vou comer aqui Para poder pegar mais um pouquinho de ouro Eu tenho aqui um machado elétrico Um fritador de cabras Que isso? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou planar até o outro lado Vocês acham que eu consigo planar até o outro lado? Comenta aí Então vai Vai, 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 vai Cheguei aqui do outro lado Se liga, é o seguinte Eu achei aqui um baú Esse baú tá aqui em cima Eu não vi esse baú, mano Eu planei até aqui E não vi esse baú E esse baú tá muito escondido Esse baú tá muito escondido Ó Nether Agora eu vou clicar nesse item aqui Deixa eu levar o machado na mão, né? Ai, ai Que isso? Olha a minha vida Eu cheguei aqui com metade de um coração Eu cheguei com metade de um coração Nossa Quase que eu morri Quase que já era, hein? O que eu vou fazer? Preciso recuperar minha vida Eu vou pegar mais um pouco de ouro Eu não tenho sorvete Eu não tenho absolutamente nada Sai Acertei ela Eu acertei e não fez nada Sai, sai, sai Ai, eu tô com dois corações Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Vou vazar fora Ui É o seguinte Eu tô aqui agora Eu já encontrei ali a fortaleza Mas antes eu vou derrotar esses piglins que estão aqui Toma aqui, piglins Toma, piglin Toma aqui, piglin Toma aqui, piglin Dale Esse arco é muito poderoso Eu vou tentar chegar do outro lado Eu vi que eu tenho só mais uma carne E a Nissan O sapo da Nissan tá ali É, véi Será que... Ixi, esse raio não vai até lá Eu vou ter que pular até lá, hein? Será que eu consigo? Vai Um, dois Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não posso, não posso, não posso Não posso Sai, 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 sai Não consegui, não consegui, não consegui Vou fazer umas ferras Ah, eu tô sem... Eu tô sem madeira Ah, eu tô sem madeira Vou ter que subir por aqui Agora vai, agora... Agora vai, agora eu consigo Dois, três Vem aqui agora Toma Toma, sapo Ah, tem o sapo do Poblims ali atrás também Dale, já foi O sapo da Nissan já foi Não me droppou nada Ah, achei que queimei o item dela Vem aqui, Poblims Chega o sapo do Poblims, não é? É o sapo do Poblims Ai, ai Me droppou uma espada Sai, sai, sai Essa espada é OP Sai Ah, é uma espada OP É uma espada OP É uma espada muito OP O que é isso aqui? Sai, sai Já foi mais um Já foi mais outro Nossa, que isso Já consegui derrotar dois youtubers aqui Eu nem percebi A Nissan e o Poblims Estão muito rápidos Tinha que encontrar os blazers Eu nem preciso, né? Eu preciso É, deixa eu ver se tem medo de algum youtuber Mais alguém Se não, eu vou embora pra casa Bem, eu voltei pro mundo normal Eu vi que não tem nada demais Mas é que nós já temos aqui, ó É um porquinho É um porquinho É um sapinho vaca, mano Vem aqui, sapinho Vem aqui, sapinho Mano, eu percebi que eles tem muito corações, né? Esses daqui são sapos gigantes, né? Então vem aqui Ó, já matei ele Ah, não Eu fritei o item dele também Eu fritei o item dele, cara Eu não tô acreditando Que que é aquilo ali? Ah, é meu sapo É meu sapo Será que ele gosta de mim? Ó, eu vou pegar o seguinte Ah, eu muntei no meu sapo Eu muntei no meu sapo, mano Que isso? Eu acabei de montar no meu sapo Agora eu posso ir pra onde eu quiser Olha que da hora Eu sou o primeiro do Minecraft a montar em um sapo Sim, isso é real